Precisando fazer uma renda extra e não sabe mais o que fazer? Calma que eu vim te ajudar. Hoje eu vou trazer 6 ideias de renda extra com pouco investimento, é isso mesmo. Então já pega o papel e a caneta aí pra anotar, tá? Pra você não esquecer nenhuma dessas dicas. Oi, pessoal! Tudo bem? Eu sou a Caíla Kaique e hoje eu vim trazer pra vocês esse vídeo super especial de 6 ideias de renda extra com pouco investimento. São ideias que praticamente você não vai precisar investir nada pra começar a fazer aí e ganhar o seu dinheirinho extra. Gostou desse vídeo, né? Então se você já gostou do nosso canal, aproveita, já se inscreve aqui embaixo que toda semana a gente tem conteúdo novo aqui com várias dicas, tutoriais aqui pra você estar colocando em prática. Então já se inscreve aqui que a gente tem muito vídeo vindo por aí. Mas é isso aí. Se você já se inscreveu nesse canal, então eu vou seguir com o vídeo. Galera, essas ideias são ideias, tá? Que você pode colocar em prática aí no seu dia a dia e que você vai conseguir ganhar uma renda extra. A grande maioria das ideias você consegue se você colocar elas em prática ganhar um bom dinheiro, tá? Então já pega o papel e a caneta e bora lá. A primeira ideia que eu vou trazer pra vocês é essa é principalmente pra quem tem carro, tá? E carteira de motorista. Que é, seja o motorista de aplicativo. É isso mesmo. Se você tem carro e tem carteira e ainda tem tempo, então você tá perdendo aí dinheiro, tá? Porque você pode ser motorista de aplicativo. Hoje em dia tem vários aplicativos como o 99, Uber e tem outros, tem algumas cidades até que tem alguns aplicativos que foram criados naquela cidade pra aquela cidade. Então assim, galera, dá uma pesquisada aí na sua região, tá? Já entra aí no aplicativo do 99 do Uber. Lembrando que vocês têm que fazer o cadastro e aí esses aplicativos vão entrar em contato com vocês aceitando ou não o cadastro de vocês. Tem toda uma regra que acontece aí pra vocês virarem motorista, tá? Entra no aplicativo, verifica aí o que você precisa fazer pra virar motorista e claro, vai ganhar em sua renda extra. Eu conheço gente, tá? Que fez disso a sua profissão, é isso mesmo. Eles tiram bem mais do que um salário mínimo por mês trabalhando só com isso, tá? Ou seja, eles trabalham um tanto por dia, tá? Um período tipo, trabalha das 7 às 5, das 7 às 6, depende do quanto você vai ganhar e de quantas corridas você vai fazer, tá? Então isso varia muito, mas é importante, depois de um tempo você consegue mais ou menos verificar o valor que você consegue fazer por dia. E com isso você consegue colocar metas, tá? No mês todo pra ganhar ainda mais dinheiro. Mas se você já tem carteira assinada ou se você já tem outra profissão, isso pode sim ser uma boa renda extra pra você. A segunda dica que eu vou trazer pra vocês, que você não vai precisar praticamente investir nada, é professor particular, é isso mesmo. Você pode fazer anúncios aí nas redes sociais, tá? Principalmente se você for muito bom em alguma matéria ou em várias matérias, tá? E se oferecer pra ser professor particular, tá? O mais legal disso é que você pode cobrar por hora e sim ganhar uma boa renda extra. Tem gente que vive só disso, galera, e ganha mais se estivesse trabalhando como professor em escolas. Então vale a pena, se você tem algum conhecimento em alguma área específica, você colocar aí algum anúncio e começar a fazer isso como renda extra. Você pode, se você já trabalha em algum lugar, você pode fazer nos seus horários livres, tá? Principalmente no final de semana. Normalmente quem é professor ou até mesmo se você trabalha durante a semana, você pode utilizar aí o final de semana pra estar fazendo essa rendinha extra. E o mais bacana é que você consegue também trabalhar da sua casa. Se você preferir, você pode combinar com o seu cliente pra ele ir pra sua casa e você dá aula lá mesmo. Ou você pode ir pra casa dele, tá? Então isso é bem bacana e você não investe praticamente nada com isso. Vai estar ganhando e fazendo renda extra, né? A terceira dica, gente, é trabalhe como garçonete ou garçom freelancer. É isso mesmo. O que isso quer dizer, Caíla? Trabalhe como garçom ou garçonete nos finais de semana. Você já tem seu serviço ali durante a semana. Então você pode se oferecer aí nos restaurantes, bares, levar seu currículo e falar que tá disponível pros finais de semana. Normalmente esses lugares sempre contratam gente a mais pra trabalhar nos dias mais movimentados. Então se mostra disponível e leva seus currículos porque eles precisam. E eu tenho certeza que se você trabalhar bem, com certeza eles vão te chamar de novo. E isso pode te dar uma graninha extra no final do mês. A quarta dica é seja marido de aluguel. É isso mesmo, galera. Sabe aquelas pessoas que sempre precisam de alguém pra arrumar alguma coisa de elétrica na casa dele? Pra arrumar o chuveiro? Pra arrumar alguma coisa de hidráulica? Ou até mesmo pintura aí? Então, sempre tem alguém precisando, não é mesmo? Então por que você não pode oferecer esse serviço, hein? Marido de aluguel é basicamente você vai fazer tudo que uma pessoa precisa em casa. Mas você vai cobrar um valor por aquilo. Então é uma coisa bem simples. Eu conheço várias pessoas que colocam esse tipo de anúncio nas redes sociais. E olha que eles conseguem serviço. É só você colocar lá o que faz, especificar, porque aí a pessoa já te contrata sabendo realmente o que você sabe fazer. E é muito legal porque sempre tem gente precisando. Por mais que a gente ache que não, sempre tem. Então já comece a oferecer esses seus serviços nas redes sociais ou até mesmo pra conhecidos, amigos, parentes que precisem. E claro, eles têm que te pagar, né? Nada de graça. Afinal, é renda extra. A quinta dica, galera, também é muito bacana. É se ofereça para fazer o imposto de renda. Eu sei que isso só acontece uma vez no ano, mas tem gente que tem ódio de fazer isso. E eu sinceramente entendo, tá? Eu entendo completamente porque as pessoas não gostam. Afinal, é bem chatinho, né? Mas sempre tem aquelas pessoas que gostam fazer e sabem fazer, né? Então por que não oferecer esse tipo de serviço? A grande maioria das pessoas não gosta de fazer. E se tiver alguém pra fazer pra elas, com certeza elas vão pagar. Então coloque aí esses serviços nas redes sociais e tenho certeza que vai aparecer gente querendo te pagar pra fazer o imposto de renda. A sexta dica, não menos importante, ofereça os serviços de faxina e organização. É isso mesmo. É mais um serviço que todo mundo precisa, né? Então por que não oferecer esse serviço também? Você pode aí fazer faxina na casa de alguém e, claro, organizar também essas coisas, né? Além disso, se você fizer um bom serviço, eu tenho certeza que essa pessoa vai te chamar sempre. Porque é bem difícil achar alguém que faça um serviço bom e que seja de confiança, né? Então já oferece aí seu serviço. Você pode começar oferecendo pras pessoas que você conhece. E, claro, depois fazer alguns anúncios aí nas redes sociais, porque isso ajuda bastante. E com isso você vai ganhar uma graninha extra no mês, tá? Mas e aí? Gostaram das dicas? Comenta aqui embaixo o que vocês acharam. Lembrando que essas dicas vocês não vão precisar gastar quase nada, galera, pra colocar em ação. Então se você já tá esquecendo aí de alguma dica, já pega o caderninho, volta lá no início do vídeo pra anotar tudo. E se você chegou até aqui e ainda não se inscreveu nesse canal, para aí! Tá esperando o quê, hein? Já se inscreve nesse canal e vem fazer parte da nossa comunidade, que toda semana a gente tem conteúdo novo aqui pra vocês com muita dica bacana. Então já se inscreve, hein? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Beijão, galera! E até o próximo vídeo. Tchau!